Olá pessoal, eu sou Cláudio Mendes. Hoje nós vamos falar sobre o Nissan Leaf 2023, o carro 100% elétrico da Nissan. Por dentro e por fora carros é o nosso canal no YouTube. Tem como objetivo principal mostrar os veículos por dentro e por fora com o máximo de detalhe possível. Inscreva-se em nosso canal. Vá nessa parte onde está escrito inscrever-se, clique e se inscreva em nosso canal. Nós vamos conversar sobre veículos de várias marcas e vários modelos com muita variedade. O Nissan Leaf 2023 pode ser comprado nas cores preto premium, vermelho magnético, branco diamond ou cinza check. O Nissan Leaf 2023 é um carro 100% elétrico, um motor de 149 cavalos de potência e 32,6 kgfm de torque. A capacidade da bateria é para 40 kWh. Tem um consumo de 16 kWh a cada 100 km e autonomia de 273 km. Acelera de 0 a 100 em 7,9 segundos e tem uma velocidade máxima de 144 km por hora. As medidas do Nissan Leaf 2023 são comprimento 4,48 m, entre-eixos 2,70 m, largura 1,79 m, altura 1,56 m. A capacidade do porta-malas é de 435 litros, altura do solo 155 mm, vem com freios a disco nas 4 rodas, rodas de 17 polegadas. Transmissão de uma marcha, direção elétrica. Os principais itens de série E do Nissan Leaf 2023 são Acabamento dos bancos, prêmio, apoio de braço dianteiro, banco do motorista com ajuste manual em 6 posições, banco traseiro bipartido 60x40, comandos no volante para piloto automático, computador de bordo e sistema de áudio telefone, painel multifuncional em HD de 7 polegadas para sol com espelho iluminado para motorista e passageiro, porta-luvas com iluminação, seletor de marcha tipo joystick, tomada de 12 volts e USB, vidros dianteiros elétricos com sistema 1-toque somente para motorista, vidros traseiros e do passageiro elétricos, volante com acabamento prêmio, faróis de nebina dianteiro, limpador de parabrisa com velocidade intermitente e sensor de chuva, luz diuna em LED DRL, luz traseira em LED, maçanetas externas cromadas, porta-malas com iluminação, retrovisores externos com aquecedor, retrovisor externo com regulagem elétrica, retrovisor externo rebatíveis automaticamente com indicador de direção em LED, spoiler traseiro, carregador para tomadas de 127 ou 220 volts, bolsa para cabos, ar-condicionado automático, acendimento inteligente dos faróis de LED, com ajuste automático de altura, bancos dianteiros com aquecimento, chave inteligente presencial, operação de frenagem e aceleração em um único pedal, espelho e tesour com visão traseira inteligente, modo de condução B que intensifica o freio regenerativo, modo de condução eco-ecológico, piloto automático inteligente, câmera de visão de 360 graus, airbags, frontais, laterais e de cortina, alerta de colisão com assistente inteligente de frenagem, alerta inteligente de fadiga, alerta de ponto cego, alerta inteligente de mudança de faixa, alerta inteligente de tráfego cruzado, cinto de segurança de 3 pontos para todos os ocupantes, controle de tração e de estabilidade, controle inteligente de freio motor, controle inteligente em curvas, estabilizador inteligente da carroceria, ISOFIX, freios ABS com EBD e assistente de frenagem, sinal de frenagem de emergência em caso de acidente, sistema de monitoramento de pressão de pneu, sistema inteligente partida em rampa, sistema de áudio com tela touchscreen colorida de 8 polegadas, conectividade Apple CarPlayer e Android Auto, sistema premium de som Bose com 6 alto-falantes, um subwoofer e amplificador. O Nissan Leaf 2023 sai a partir de R$ 298.490. Então é isso aí pessoal, eu quero ler a sua opinião a respeito do Nissan Leaf 2023, a sua opinião é muito importante para o nosso canal, escreve embaixo nos comentários o que você acha deste Nissan. Eu vou deixar aqui mais 4 vídeos em nosso canal para vocês darem uma olhada, tá? É só clicar no vídeo e assistir. Se você gostou deste vídeo, dá uma compartilhada e inscreva-se em nosso canal. Dá uma curtida aí no YouTube, ok? Nós vamos conversar sobre veículos de várias marcas e vários modelos com muita variedade. Obrigadão! Obrigado! 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 Obrigado!